Chega aí, sufici, por favor. Hoje a gente está... Pichão e Lúcio. Boa noite. Meu nome é André. André. Móveis coloniais de Acar. Maravilha. Podemos chamar o Tiririca de volta aqui? Tiririca está sendo chamado de volta para cantar comigo a música que os os povos do mundo saíram às ruas para proclamar que era necessário o fim da guerra do Vietnã e o fim da guerra do Iraque. Então, uma música pela paz, Tiririca. Vem aqui cantar junto conosco a música que o Bob Dylan cantou e os povos do mundo cantaram e todos vocês são convidados para cantar juntos. Então, tem um microfone aí pra ele? Eu não sei cantar, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo, hein? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dog sail before she sleeps in the sand? How many times must a can of balls fly before they are forever bad? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years must a people exist like the Brazilian people before they are allowed to be free? How many times must a man turn his head pretending that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up so that he can see the sky? And how many years must a man have so that he can hear people cry? And how many deaths will he take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Está muito bonito todo mundo. A gente, a gente. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Demand! Demand! A way, a hug, a hug. A hug! Parabéns aos móveis coloniais do Acaju. Parabéns, André! Eu queria dizer que essa música estava no meu repertório quando eu era de circo. Eu cantava ela direto. Ok? A letra é um pouco um pouco. Obrigado.